Olá, eu sou Fábio Bolzan e hoje eu vou apresentar o CIFAL, Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas. Para acessar essa plataforma, nós precisamos entrar no site do ImaSul e lá na página inicial, a gente vai clicar no banner do CIFAL, que vai nos levar até a plataforma do Alarmes, do LASA. Quem que é o LASA? O LASA é o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais e ele foi o desenvolvedor do CIFAL. Então vamos lá. O primeiro acesso, após a gente entrar na plataforma do Alarmes, a gente tem que fazer um cadastro. Para quem já não tem um cadastro, é só fazer um cadastro com o seu nome, com o seu e-mail, e aí a gente vai receber um e-mail de confirmação. Aí, posterior a isso, a gente pode fazer o login e aí sim, dentro da plataforma Alarmes, acessar o CIFAL. Vai aparecer essa imagem aqui, ele vai inclusive te fornecer uma opção de tutorial, para você seguir, ver qual que são as camadas, mas nesse momento eu vou apresentar com vocês o que o CIFAL oferece. Então, a gente tem três opções de mapa base, que é uma imagem satélite, uma imagem de relevo e um street map, que mostra detalhes da região. A gente também tem à esquerda uma possibilidade, aqui eu até trouxe um exemplo, de inserir um polígono, uma propriedade rural, por exemplo. Pode ser a propriedade de teu interesse ou um polígono que você quiser analisar. Feito isso, a gente tem as quatro, dentro dessas camadas que o CIFAL oferece, além de outras opções, como bioma, estado, municípios. A gente tem, então, a alerta de área queimada, aqui embaixo a gente tem as opções da legenda, que é de um dia até 60 dias. A gente tem a opção de uso e cobertura do solo, para ver o que a gente tem no entorno e também dentro do polígono. A gente tem também a opção da camada de perigo de fogo. Ela destaca, por exemplo, o risco de você manejar fogo nesse período. Que período que ela informa? Do período do dia atual até um prognóstico de cinco dias adiante. A gente está vendo aí esses quadradinhos coloridos e ela vai indicando o perigo de fogo na região da sua propriedade e no entorno dela. E, por fim, a gente tem também o material combustível. Essa é a informação mais sensível e mais importante do CIFAL. E ela, nesse gradiente de cores, ela aponta onde você tem uma vegetação mais seca e um material mais acumulado. Você também tem uma opção de ver locais quando a vegetação está mais verde. Ou seja, pode ser um indicador de manejo da pecuária. E também lugares onde você tem o solo mais exposto. E, por fim, a gente pode também tirar um relatório dessas quatro informações clicando nesse botão aqui. E ele vai baixar um PDF que você pode utilizar para ver essas informações de forma unificada. Eu espero que o CIFAL seja útil para você, produtor rural, mas não só para o produtor rural, mas para o Estado, nas análises de autorização ambiental e para os técnicos que vão entrar com o processo de pedido de queima controlada. O CIFAL é a primeira versão dele. Ele vai ser constantemente aprimorado. E a gente espera com o CIFAL, com o sistema inovador e integrador de informações pertinentes ao fogo, que ele garanta a manutenção da integridade ecológica do Pantanal e que não faça com que o produtor rural abra mão do uso cultural do fogo. Obrigado.